Neste vídeo, você terá todas as datas de recebimento do seu benefício, de sua aposentadoria, de sua pensão, até janeiro de 2021. Como fica as datas de pagamento de julho a janeiro de 2021 com essa crise? Então, vocês vão ter acesso a todas as datas neste vídeo, tá bom? Os cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS precisam confirmar e checar as datas de pagamento dos benefícios nos próximos meses em meio à crise econômica que o país está enfrentando. Os beneficiários precisam ficar atentos às datas de pagamento de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro de 2021. Vale informar que em dezembro poderá ter o 14º salário se a proposta que já tramita no Senado for aprovada, certo? Que com fé em Deus vai ser sim, pois eles merecem muito essa ajuda, certo? Bom, um alerta muito importante dos bancos. A recomendação dos bancos é que os aposentados e pensionistas do INSS evitem sair de casa e ter acesso aos serviços por meio de canais digitais e de teleserviços. Outras alternativas para evitar sair de casa são a internet e os aplicativos para celular. Só se dirija aos bancos para fazer saque se não tiver outra alternativa orienta os bancos, certo? Outra orientação é que os segurados fiquem atentos às datas de depósito dos proventos que dependem do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito aí do seu cartão. Bom, vamos falar aqui para o mês de julho. Então, atenção que eu vou falar de julho até janeiro de 2021. Julho de 2020, o mês que estamos, até janeiro de 2021. Bom, para quem ganha até um salário mínimo final do seu cartão 1, estará disponível já para saque dia 27 de julho de 2020, final 2, 28 de julho de 2020, final 3, 29 de julho de 2020, final 4, 30 de julho de 2020, final 5, 31 de julho de 2020, final 6, 3 de agosto de 2020, final 7, 4 de agosto de 2020, final 8, 5 de agosto de 2020, final 9, 6 de agosto de 2020, final 0, 7 de agosto de 2020. Agora, aqueles que ganham mais do mínimo. Final 1 e 6, 3 de agosto de 2020, 2 e 7, 4 de agosto de 2020, 3 e 8, 5 de agosto de 2020, 4 e 9, 6 de agosto de 2020, 4 e 9, 6 de agosto de 2020, 5 e 0, 7 de agosto de 2020. Calendário para o mês de agosto. Para quem ganha um salário mínimo de 1.045. Final 1 do seu cartão, 25 de agosto de 2020, final 2, 26 de agosto de 2020, final 3, 27 de agosto, final 4, 28 de agosto, final 5, 31 de agosto, final 6, 1 de setembro, final 7, 2 de setembro, final 8, 3 de setembro, final 9, 4 de setembro, final 0, 8 de setembro. Agora, para quem ganha acima do mínimo, final 1 e 6, 1 de setembro, 2 e 7, 2 de setembro, 3 e 8, 3 de setembro, 4 e 9, 4 de setembro, 5 e 0, 8 de setembro, certo? Agora, vamos para o calendário de setembro. Para quem tem o cartão final 1 e quem recebe 1.045. Final 1, 24 de setembro de 2020, final 2, 25 de setembro, final 3, 28 de setembro, final 4, 29 de setembro, final 5, 30 de setembro, final 6, 1 de outubro, final 7, 2 de outubro, final 8, 5 de outubro, final 9, 6 de outubro, final 0, 7 de outubro de 2020, para quem ganha acima do mínimo. Final 1 e 6, 1 de outubro, 2 e 7, 2 de outubro, 3 e 8, 5 de outubro, 4 e 9, 6 de outubro, 5 e 0, 7 de outubro. Agora, o calendário do mês de outubro de 2020, para quem ganha até 1.045 reais. Final do cartão 1, 26 de outubro, final do cartão 2, 27 de outubro, final do cartão 3, 28 de outubro, final do cartão 9, 4, 29 de outubro, final do cartão 5, 30 de outubro, final do cartão 6, 3 de novembro, final do cartão 7, 4 e 9 de outubro. Final do cartão 4 de novembro, final do cartão 8, 5 de novembro, final do cartão 9, 6 de novembro, final do cartão 0, 9 de outubro. Para quem ganha acima do mínimo, final 1 e 6, 3 de novembro, 2 e 7, 4 de novembro, 3 e 8, 5 de novembro, 4 e 9, 6 de novembro, 5 e 0, 9 de novembro. Agora vamos falar do calendário do mês de novembro de 2020. Para quem ganha até 1.045, final do cartão 1, 24 de novembro de 2020, final 2, 25 de novembro, final 3, 26 de novembro, final 4, 27 de novembro, final 5, 30 de novembro, final 6, 1 de de dezembro, final 7, 2 de dezembro, final 8, 3 de de dezembro. Para quem ganha acima do mínimo, 1 e 6, 1 de dezembro, 2 e 7, 2 de dezembro, 3 e 8, 3 de dezembro, 4 e 9, 4 de dezembro, 5 e 0, 7 de de dezembro. Agora o calendário do último mês do ano, dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Para quem ganha 1.045, final 1, 22 de dezembro de 2020, final 2, 23 de dezembro de 2020, final 3, 28 de dezembro, final 4, 29 de dezembro, final 5, 30 de de dezembro de 2020. Final 6, 4 de janeiro de 2021, final 7, 5 de janeiro de 2021, final 8, 6 de janeiro de 2021, final 9, 7 de janeiro de 2021 e final 0, 8 de janeiro de 2021. Para quem ganha acima do mínimo, final 1 e 6, 4 de janeiro de 2021, final 1 e 6, 4 de janeiro de 2021, final 1 e 6, 4 de janeiro de 2021, final 5 e 0, 8 de janeiro de 2021. São essas datas disponíveis para saque do seu benefício de aposentadorias, pensões, BPC LOAS, todos aqueles que têm direito ao seu benefício, através aí do órgão INSS, tá bom? Então, são essas datas, vou deixar o link do site informabrasil.com.br, para que vocês, caso queira, conferir essas datas aí do seu calendário, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir. Um beijo enorme e até lá! Um beijo enorme e até lá!